E aí galera, nós somos quadrineiros, eu sou o Nerd Bulli, ele é o professor Yuri Reblin e a gente está aqui no Quadrinhos Entrevistam, ele tem um percurso curioso e interessante, ele é da teologia, ele fez todo o percurso acadêmico dele na teologia, graduação, mestrado, doutorado, professor da Faculdade Zeste lá de São Leopoldo e a gente queria bater um pouco com ele justamente porque essa coisa inusitada, pelo menos para mim era, quando eu conheci o trabalho dele, que é aproximar teologia de quadrinhos. Então a primeira coisa que eu queria que você contasse para a gente é assim, o que é teologia e de que maneira você faz esse diálogo entre teologia e quadrinhos? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A gente que agradece pela conversa. Deixa eu incluir uma pequena questãozinha. Eu fiz todo o percurso na teologia e aí um ponto curioso é que a minha tese rendeu o prêmio CAPES de tese e isso é interessante porque é o primeiro trabalho sobre quadrinhos, até onde a gente tem registro de quando começou o prêmio CAPES de tese, que é premiado pela CAPES nessa direção. O que é teologia? O que a gente poderia dizer? Porque a teologia é uma ciência dentro da área das ciências humanas que se ocupa com a experiência religiosa como objeto, em primeira instância. E aí as mais variadas ênfases, doutrinas, formas de linguagem nessa direção. E se a teologia pode contribuir para compreender os super-heróis, eu diria assim, as histórias em quadrinhos e o gênero da super-aventura, os super-heróis, eles são produtos culturais. Enquanto tais, tudo o que acontece na nossa vida social, a forma como nós cremos, inclusive, transparece uma vez ou outra, de acordo com a intensidade da narrativa, dentro da história. A intencionalidade do autor, melhor dizendo, aparece dentro da história. Então, dentro de uma história em quadrinhos, dentro das histórias dos super-heróis, a gente vai encontrar experiências religiosas também. E você acha que o inverso é verdadeiro? Por exemplo, os quadrinhos, eles podem ensinar, ou os quadrinhos dos super-heróis, os quadrinhos de madrinhos, eles podem ensinar alguma coisa para a teologia? Ou como é que funciona esse diálogo inverso? Sim, eu diria pelo mesmo motivo de antes. Pelo fato das histórias em quadrinhos serem um produto cultural, um bem artístico-cultural, e trazerem retratos da nossa vida em sociedade, muitas coisas que as histórias em quadrinhos vão retratar, por vezes, são experiências do cotidiano, da teologia, da religiosidade. E isso é muito interessante para nós compreendermos a teologia também, a forma como a teologia se articula no cotidiano. Porque quando a gente pensa em teologia, normalmente a gente pensa no saber acadêmico, por um lado. Mas, dentro do campo da teologia, se diz que todo mundo, todos os seres humanos em geral, são seres, pessoas religiosas. Agora, não estou falando de pertencer a uma religião específica ou não, estou falando que remete à questão da busca por sentido, a razão do meu morrer e do meu viver. Pode ser que sejam símbolos religiosos tradicionais, que eu reconheço como religiosos, mas pode ser que não. E a teologia, nesse exercício de compreender a realidade, a experiência religiosa, vai olhar para o que acontece no cotidiano, como os diferentes saberes, as diferentes experiências, estão se articulando e criando forma. Então, isso é muito importante para a gente entender aquela teologia que não é a teologia acadêmica, mas a teologia que acontece no cotidiano. Isso é interessante. Dentro dessa linha, tem alguns estudiosos que dizem que os super-heróis, eles são a mitologia moderna. E aí, dentro da gente, a gente pensa nisso terá duas formas. Primeiro, se existe alguma diferença fundamental entre mitologia e religião. E aí, se você concorda com essa ideia de que os super-heróis hoje, eles são uma espécie de mitologia moderna? Eu diria assim, os mitos, eles são uma forma de linguagem religiosa. Então, a gente pode discutir em que medida, ou o que a gente tem no imaginário, quando a gente vai pensar onde é mito, onde é religião, o que é mito, e o que é religião. Mas, num sentido geral dos estudos da religião, a gente diz que os mitos são formas de linguagem da experiência religiosa. Então, é a forma pela qual a religião acontece, é transmitida. Por isso, os mitos vão repercutir em ritos, nessa direção. Os ritos também são uma forma de linguagem religiosa. Então, eu diria assim, tem muita coisa em comum. Esses mitos antigos, a mitologia, na verdade, o sistema todo, já foi uma vez religioso, já era religião, e agora são mitos, ou seja, são talvez religiões que não são mais cultuadas. O que, às vezes, causa certa confusão, uma das coisas que está relacionada ao nosso modo contemporâneo, e acontece na mídia, é dizer assim, é mito ou verdade? Então, se tem esse imaginário de que aquilo que é mito é mentira, eu acho que não é nessa direção. Agora, se os super-heróis, nessa direção, eles podem ser considerados mitos contemporâneos, a gente poderia pensar, tá, mas, afinal de contas, o que é o mito? Para que ele serve? Como é que ele funciona? E como é que ele articula a linguagem religiosa? Então, a gente tem, primeiro, que os mitos, os diferentes teóricos, mas os mitos, primordialmente, eles são histórias de origem. Visam contar feitos originários, têm uma pretensão universal, visam reafirmar a identidade de um povo, a cultura, os valores, né? É uma forma de se contar a história de um povo. Tem uma aura sagrada, digamos assim, e as histórias dos super-heróis, elas vão nessa direção. Então, o Campbell disse que o mito também é uma forma de experienciar o mundo. Você acredita também que as histórias do quadril de zelo também ajudam a gente a experimentar o mundo tal qual os mitos? Ou você acha que essa é uma aproximação que merece algum detalhe? Comenta essa ideia, o que você acha disso? As histórias, as histórias, míticas, elas têm essa pretensão de trazer uma experiência de mundo, né? O Rubem Alves, quando vai tratar de mitos, por exemplo, ele vai fazer uma distinção entre história e história. Ele diz assim, a história, ela aconteceu num tempo, num determinado tempo. Está lá, está fixo, está guardado. A história, ela não aconteceu num tempo porque ela acontece sempre, à medida em que a gente vai recontando ela o tempo todo. Então, eu acho que as histórias em quadrinhos, à medida em que elas são histórias de ficção, elas fazem esse papel do mito. À medida em que vão relendo o mundo, representando o mundo para a gente e a gente vai aprendendo, interagindo com isso nessa direção, a gente poderia dizer que as histórias em quadrinhos em geral se aproximam nessa direção, né? Interessante. Desde o que você está falando, então assim, como você comentou, então são histórias que se repetem, são recontadas e a gente tem, pelo menos, a gente costuma marcar o Superman com uma origem de super-heróis, então já tem mais de 75 anos aí de histórias contínuas. Você acha que essas histórias, elas já chegaram num nível que a gente pode dizer que existe um gênero super-herói ou ainda não? Como é que você vê essa questão do super-herói como um gênero narrativo? Sim, as histórias dos super-heróis, especificamente, elas podem ser compreendidas como um gênero próprio. Diversos estudiosos, eles têm caminhado nessa direção. Peter Coogan, por exemplo, é um deles, um estudioso de cultura americana que meio que definiu dizendo não, é gênero por isso, por isso, por aquilo. No Brasil, nós também temos pessoas que defendem essa ideia de um gênero próprio, como o Nildo Viana, por exemplo, que ele vai chamar, na verdade, não vai chamar de gênero do super-herói, mas gênero da super-aventura como termo, que é o termo que eu também tenho usado. Essa confusão, se as histórias em quadrinhos são ou não um gênero próprio, as histórias dos super-heróis, se deve muito ao fato do pessoal entender as histórias dos super-heróis como um, digamos assim, um subgênero da ficção científica. Então, ah, não, são majoritariamente, é uma variação da ficção científica. E aí, o Peter Coogan, ele vai dizer, não, eles são um gênero próprio, porque eles têm as características que um gênero próprio precisa para existir. Quais são essas características? São três. Primeiro, ele tem que ter uma pré-história, ele tem que ter características particulares que lhe dão essa definição única e um ciclo evolutivo, porque a origem do super-herói ela está nas Popes, ou seja, daí personagens como o Sombra, Tarzan, Doc Savage e entre outros. Frank Stein, Mary Shelley também. Então, esses personagens são a pré-história do super-herói. Tanto é que Doc Savage nas propagandas já era chamado o super-herói, antes de existir o super-herói. Interessante. Eu sei que o Doc Savage também tem uma fortaleza da solidão, com o Superman, então, daí dispararam, mas não sabia que ele era. Isso é muito interessante. Quais são essas convenções primárias que podem dizer que as histórias em quadrinhos são um gênero próprio? Ele vai dizer o seguinte, existem dois tipos de movimentos para se chegar nessas convenções primárias. Primeiro é o movimento externo, e o segundo é o movimento interno. O movimento externo, ele está dividido em quatro ênfases. Primeiro é a ideia da nomeação, ou seja, ele tem que ser nomeado como tal, gênero do super-herói. Segundo é a paródia, ou seja, as convenções primárias da super-aventura, elas têm que estar suficientemente enraizadas na cultura, no leitor, no autor, de modo que possibilite a piada, e a imitação e a repetição. Ou seja, tem que ter elementos comuns, mas que possibilitem tanto a padronização, mas também a diferenciação. Para dizer, nem tudo é cópia do Superman, ou seja, onde está a continuidade da padronização e onde está a diferenciação. Então, isso em termos de leitura externa. E aí, o outro é a dinâmica interna. E aí, ele vai dizer que o gênero do super-herói, assim como o gênero policial, que é fixo na pessoa do policial, de primeiro início, o gênero do super-herói é fixo na personagem do super-herói. E como é que esse super-herói... Então, quem é esse super-herói? Caracterizar esse super-herói vai definir o gênero. E aí, ele vai dizer que as características mais básicas de todo super-herói são três. Ele vai falar que é a questão do super-poder, da missão pró-social altruísta, e o terceiro é a identidade. Então, são esses três características primárias que vão definir o que é um super-herói. Super-poder, então, todos os super-heróis têm um poder que transcende os limites humanos. O Batman não, né? Esse é o problema do Batman. Você que é chato que tá, é o Batman que tem super-poder, o Batman tem super-poder, porque nenhum ser humano faz o que ele faz. Então, ele tem super-poder sim, não olha pra essa cara não. Mas é, eu tenho certeza que nessa hora todo mundo pensa, mas o Batman não tem. O Nildo Viana vai dizer, não, o Batman não tem super-poder, né? Ele é humano, o sócio-poder dele é a riqueza, né? É rico pra comprar um monte de brinquedo legal. Mas, mas ele tá inserido dentro de um universo que tem seres com super-poderes. Então, nesse sentido, ele é considerado super-herói. Mas, então, os super-poderes, a missão pró-social, né? Que define que tá muito relacionada à ideia da jornada do herói, de transformação da realidade, eu venho, saio, tenho essa tarefa do herói. E a questão da identidade. E a questão da identidade não significa ter necessariamente a identidade secreta, embora isso seja uma dinâmica bem forte dos super-heróis. Mas, como nem todos os super-heróis têm uma identidade secreta, a ideia da identidade tá relacionada à sua marca indeleva enquanto super-herói. Ou seja, desde o uso da fantasia, da insígnia, né? o último aspecto que é o ciclo evolutivo, que é a questão das eras. A era de ouro, a era de prata, a era de bronze, ou seja, existe um mapeamento histórico do próprio gênero. Então, é isso que tá. Bom, então, sim, é possível dizer que os super-heróis são um gênero e pelo que eu tô vendo aí, pela sua camiseta você não nega, você é fã também do gênero super-heróis. e eu queria que você contasse um pouco pra gente como que você chegou nesse universo, né? Normalmente é na infância, tô chutando, ou na adolescência, mas... E o que que você, né? Como é que você chegou nesse universo? O que que você acompanha hoje? Ou se você ainda acompanha, né? Sim, eu sou um viciado em histórias, em quadrinhos e viciado em super-heróis, na verdade. Eu vou dizer assim, eu conheci os super-heróis de início mesmo, porque eu morava no interior. Até os meus seis anos, onde eu, tipo, não tinha acesso a nada, né? Por meio da televisão, os filmes do Superman, do Christopher Reeve, os desenhos animados da Hanna-Barbera, né? Aí depois, quando visitava a minha tia, embora a minha tia tivesse majoritariamente Disney e Turma da Mônica, mas na Disney tinha o Morcego Verde, o Super Pato, o Super Pateta, né? Enfim, eu já tive toda uma relação com esse imaginário dos super-heróis. Aí, quando eu me mudei aos sete anos para uma outra cidade, daí eu tinha uma banca do lado de casa. E aí eu lia muito Super-Homem, Batman também e o Homem-Aranha. Eram os que eu lia, né? Atualmente, o que eu mais acompanho é mais a DC mesmo. Você coleciona fisicamente? Coleciona fisicamente, né? E aí, da DC atualmente, o que eu tenho comprado regularmente nas bancas é o Universo DC e a Liga da Justiça. E TV se acompanha? Você está vendo todas as séries que possam existir. Ou, às vezes, não as séries, só as séries da DC ou da Marvel, né? Agents of S.H.I.E.L.D. e companhia, né? Mas sou fã de carteirinha, tem gente que até não gosta da Supergirl. Eu gosto da Supergirl. Eu sei que é uma coisa meio... É, nós não gostamos, mas o professor ele gosta. É infantil, eu sei, mas é legal. É a Supergirl, poxa. É a prima do Superman. É legal o trabalho acadêmico, mas é legal saber que é uma paixão que foi para a academia. E é isso que a gente sente no trabalho. Eu li o Alienígena e o Menino, né? E você sente isso no trabalho. Alienígena e o Menino foi a tese que ele comentou que ganhou o prêmio Capes. Então, assim, porque eu, não sei, mas eu consigo ver claramente quando eu estou lendo um pesquisador só que foi ver quadrinhos e a pessoa que era uma paixão que foi para a academia. Isso é muito visível no seu trabalho. A leitura... Ele faz uma leitura do Quase Terra do Superman, que ele faz uma proximidade com a Parábola do Semeador. Aquilo ali só faz aquilo quem leu absurdamente... Tem aquilo... A Parábola do Semeador é enraizada, mas também que leu a narrativa do Superman por muitos e muitos anos. Às vezes é um problema, às vezes é uma solução de todo pesquisador que é fã do seu objeto de estudo. Acho que, por vezes, um dos desafios é a gente ter o distanciamento crítico para poder olhar o objeto de maneira positiva, negativa, aquela coisa toda. Mas, por outro lado, o lado do fã também é importante porque possibilita você mergulhar realmente nas entranhas da narrativa. E, de fato, Superman é a minha figura número um. Tem uma tatuagem com todo mundo. O que me fascina sempre na superaventura, no gênero do super-herói, é essa possibilidade do ser humano, nossa possibilidade, de sempre conceber um ideal e de acrescentá-lo ao real, como diria Emily Durkheim no livro As Formas Elementares de Vida Religiosa, página 499. Então, eu acho que esse é um movimento importante que a gente faz. A gente está fazendo isso a todo momento. e a gente traduz isso nos diferentes bens culturais. E eu acho fascinante, agora estou falando da minha perspectiva e talvez enquanto pesquisador, olhar para esse movimento nosso, da gente olhar para a vida humana, mas não ver a vida humana sempre como um fim ou a dinâmica das nossas relações como um fim, mas sempre tendo em meta um horizonte para o qual a gente destina o nosso caminhar. E eu acho que as histórias em quadrinhos elas trazem muito disso. E as histórias dos super-heróis também, mesmo que por vezes termina tudo em porrada e bem versus mal, aquela coisa assim, mas eu acho que tem um recado ali de fundo, que a gente quer de alguma forma viver bem, viver melhor, transformar a sociedade, transformar as nossas relações. Isso é uma coisa que fascina sempre muito nas histórias em quadrinhos no gênero da super-aventura. E eu acho que isso é uma coisa que eu procurei fazer na minha tese. Essa é a dinâmica e é por isso a aproximação com a teologia também. Porque o saber teológico, ao lidar com a experiência religiosa, ele sempre parte dessa dimensão do ser humano que precisa de um sentido para o agora, mas é um sentido que motiva a ir além. Essa, na verdade, é ela. e eu acho que as histórias superiores também brincam com essa tensão e ver quais são os pontos de contato, atrito, ou mesmo os distanciamentos disso, acho que é o grande truque que eu gosto de desenvolver. Muito legal. Bom, as perguntas foram todas para a tua área, mas queria saber de uma coisa, que pergunta que você acha que é fundamental sobre essa relação teológica quadrinhos, mas que nunca te fizeram. Essa é uma pergunta que eu nunca pensei nessa pergunta, porque às vezes a gente só pensa nas respostas, mas assim, a pergunta que nunca me fizeram e que eu acho importante, pensando dentro da teologia, agora, vou dizer assim, dentro de onde eu atuo, afinal, vale a pena estudar super-heróis na teologia? Mas a gente sempre percebe essas tensões entre academia, nas disputas internas dentro do campo científico, quando tu traz um objeto diferente, ou às vezes geralmente um objeto do cotidiano, tá, mas isso é relevante mesmo para o saber científico? Então, essa é uma pergunta que por vezes a gente lida sempre e também na teologia, né, então, só que nunca me perguntaram, vale a pena mesmo isso que tu tá fazendo? Ele só reconhece, não, ele tá fazendo, então, continue fazendo, a gente permite ele fazer, né, aquela coisa assim, né? É, bom, é porque a qualidade do trabalho é nítida, porque é muito interessante mesmo. Então, isso aí, gente, isso foi o professor Yuri Reblin, muito obrigado pelo seu tempo, professor, por nos atender, todas as perguntas, eu sei que eu saí um pouco das fontes que a gente combinava, mas é que o papo foi muito bacana. Não tem problema. E muito obrigado. Eu estou aí à disposição de vocês para próximas aventuras e próximos capítulos. e aí, e aí, e aí, Obrigado.